O poder de Thanatos domina Seiya e seus amigos, mas quando ele está para acabar com eles, uma batida cresce nas províncias do mundo dos mortos. É um som que vem das armaduras de ouro que eles deixaram para trás. O que é esse cosmo esmagador? Não pode ser. As armaduras de ouro não podem estar se aproximando. Mas isso é impossível. Somente um deus poderia. Não. Certamente não. É o cosmo de um deus como o do Senhor das Trevas ou de Atena. É o imperador Poseidon. Mas Poseidon deveria ter sido selado mais uma vez na ânfora de Atena. Mas como ele escapou? Vejam! A armadura de Sagitário! Essa é a armadura de Aquário! Esta é a armadura de Libra! É a armadura de Virgem! Armadura de Leão! Nós vestimos essas armaduras de ouro e carregamos o espírito de seus donos na batalha! Uma desculpa realmente lamentável para um deus, vindo ajudar aqueles que o derrotaram antes. Porém, a mera presença das armaduras de ouro em vocês não garante que possam vencer a luta contra um deus! Armadura de Virgem! Me dê seu poder! Será que a minha pequena fada está muito assustada agora? Lutem! Saí no caminho! Essa é a armadura de Chaka! Todo um ponto é ser o nosso proponente! Poseidon não faz a gente um toro! Ele achou que entregando essas armaduras, vocês vermes realmente teriam qualquer chance de vitória! Sim, essas armaduras não sempre trouxeram vitória a vocês até agora, mas não adianta, não dessa vez! Mesmo sendo subordinado de Hades, nunca se esqueça! Eu sou! Acha mesmo que essa armadura pode te dar alguma ajuda? Com a sua morte e a morte de Atena, Hades, o nosso senhor das trevas, Saí lá, vitorioso dessa luta mitológica! Eu vou! Perfeito! Vencedor! A armadura de ouro... é forte demais pra mim? Eu usei muito do meu poder! Ganhamos? Você deixa a esperança da vitória subir a cabeça! Certamente as famosas armaduras de ouro são muito mais fortes que isso, não? Basta de joguinhos! O quê? As armaduras de ouro... estão arruinadas! Não! As mais fortes de todas as 88 armaduras! Mas eu sei que as armaduras de ouro nunca foram destruídas! Nunca! Jamais! Foram destruídas? Mas elas deviam ser invencíveis! Saibam que diante de um deus, as suas armaduras de ouro não são nada! Acabou tudo! Nós não temos mais nada agora! Não temos mais nada pra fazer! Nada! Nada! Acabou tudo! Acabou tudo!